A nossa empresa antes do EAG, a gente tinha três sedes sem ter, saber que precisava de meta de todos os setores, sem gestão, sem saber para onde que ia, sem um bocado de coisas. Um caos. E hoje em dia tem metas, nós estamos desenhando nossos processos, nós sabemos para onde é que a gente quer ir. O time cresceu de quantidade de pessoas. Voltei a ler, voltei a estudar para poder treinar minha equipe melhor. Tanto que a gente fez agora comprou, né? A universidade EAG, para levar mais conhecimento para o nosso time. Fechamos duas sedes para que a gente mudasse o perfil do nosso cliente, de pessoa física para pessoa jurídica. E hoje em dia, devido a esse fechamento e a construção do comercial, nós estamos faturando mais do que quando a gente encontrou as sedes. Então isso é uma grande vitória depois do EAG. Cara, eu acho que o EAG mais mexeu dentro da minha empresa foi a formalização da nossa cultura. É o nosso jeitão de ser, como é que a gente é. E hoje em dia a gente consegue passar isso mais fácil para as pessoas, porque a gente conseguiu construir um código de cultura. Antes ficava difícil, a pessoa tinha que viver dentro da empresa algum período para entender o que a gente queria, ali aprendendo aos poucos. Hoje em dia a gente consegue passar essa cultura um pouco mais rápido e de forma mais assertiva para os novos colaboradores. A maior vitória que o EAG trouxe foi a formalização da nossa cultura.